Muito bom dia a todos, senhor ministro de Estado e dos vossos estrangeiros, senhoras e senhores secretários de Estado, senhor presidente do Camões, senhoras e senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores, é para a Fundação Carlos Rubemquer, é meu nome pessoal, em nome da senhora presidente e dos meus colegas do Conselho de Administração, dar-vos as boas-vindas. É, infelizmente, uma boa tradição realizarmos aqui, na Fundação Carlos Rubemquer, o seminário do Camões sobre cooperação, língua e cultura. É por isso, para a Fundação, um motivo adicional de alegria, acolher-vos, e poder, naturalmente, beneficiar da vossa experiência e da partilha de reflexões que nestes dois dias ocorrerão. Ontem mesmo, aqui numa conferência extremamente interessante, que a Fundação Carlos Rubemquer organizou com a Academia Brasileira de Letras, o grande pensador, poeta, intelectual, António Cícero, refletiu aqui sobre a importância e as virtualidades desta língua de várias culturas e desta cultura de várias línguas. Afinal, trata-se de compreender isso mesmo, não qualquer lógica uniformizadora, mas uma lógica de enriquecimento permanente e mútuo, uma vez que, sendo língua global, sendo língua falada em todos os continentes, sendo língua que, a cada passo, está a ser reconhecida por todos como uma língua de presente e de futuro, obviamente que os trabalhos no tocante à cooperação língua e cultura são absolutamente indispensáveis. Por isso, a Fundação Carlos Rubemquer acolhe-os com muito gosto e agradece mais uma vez ao Sr. Ministro de Estado e aos estrangeiros, que é bem da casa e, portanto, nós acolhemos-o sempre aqui com muito gosto e, como sabe, até pelas relações pessoais de uma amizade antiga que temos. É para nós motivo de orgulho, honra, uma vez que não estamos só a ser hospedeiros, nós também queremos ser participantes nesta reflexão. Muito bom trabalho. Muito obrigado.